Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou usar durante esta semana, tá bom? Então, vou mostrar rapidinho. Então, tá aqui, eu vou usar esse Surreal, deixa eu ver como é que é o nome dele, é Surreal Dreams, Surreal Dreams, da Avon, tá? Vou usar ele, tá na metade mais ou menos, tá? Tá aqui, tô usando ele bastante, né? Aqui nos momentos finais está o Gerônio Bourbon, que tá bem no finalzinho. Provavelmente vai acabar hoje ou amanhã. Vou usar esse daqui, que é o La Petite Flair D'Or, que é uma delícia e eu já tirei pra usar por causa do outono e inverno, né? Se bem que aqui no Rio de Janeiro tá calor, né? Tá calor aqui, tá bem calor. Esse daqui é o Florata Romance de Verão, tá? Então, tá aqui, isso aqui eu ganhei no meu aniversário em fevereiro, tá? Então, tô usando, tá? Tá aqui, vou usar essa semana. Biografia, encontros masculino, vou usar. Fresquinho, um cheirinho gostoso, muito refrescante. Tem tudo a ver com dias quentes. E esse aqui eu separei já pra usar mesmo, que é o Essencial, o de Vanilla. E aí ele pra outono, pras noites, já tá mais legal. Porque de noite sempre a temperatura, ela cai realmente. No cair da noite, a temperatura muda um pouco aqui, tá? Então, vou usar esse aqui, água de banho, né? Body Splash. Vou usar esse Tâmara e Camela. Vou usar esse Luna Radiante Splash, tá? Vou usar ele. Vou usar esse hidratante aqui da Davene, que é o de Rosas Negras. Vou usar creme hidratante. O desodorante da Abov, ó, o Candy. 48 horas de proteção. Muito cheiroso, bom. Cheiroso, protege mesmo. E aqui o creme Tresemé, o brilho lamelar Tresemé. Eu vou usar esse serum, essa semana, tá? Vou usar ele. Ele é um creme de pentear leve. Ele é bem suave, bem leve. E o óleo lamelar, o brilho lamelar, o blend de óleos da Tresemé. Vou usar esse da semana, tá? De maquiagem, vou usar esse aqui da... É a base da Bruna Tavares, que eu vou usar, que é muito legal. Vou usar também o da Paiô, que eu usei semana passada, mas essa semana eu vou usar de novo. O meu protetor solar, que eu sempre coloco aqui. E o meu protetor solar sem cor, tá? Esse aqui é com cor. Esse aqui, o rosinho... Ou esse aqui é com cor. E o outro é sem cor. Batom. Vou botar esse aqui, cor de boca, da Maybelline, tá? Vou usar esse aqui. Vou usar o Terracota Paiô, da Terracota. Vou usar também esse aqui, Avelã, da Vult Matte Lips. É o Avelã, tá? É o Avelã. Uma cor linda, 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 linda. E o pó compacto, eu vou usar esse aqui da Boca Rosa, que é da Paiô, que eu adoro. E vou usar o Máscara de Cílios, o Vult Volume Up. O super, super volumoso, tá? Cílios super volumosos. Então, eu vou usar esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.